Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje, dessa cuba sensacional, que é a perfecta da Tramontina. Ela é polida e eu vou te contar cada detalhe pra você colocar aí na sua cozinha. Bora lá! Ela tá aqui já, é um vídeo de unboxing, né? Mas como ela vem nesse plástico e vai chegar na sua casa com a nossa caixa personalizada, perfumada, com cartão de quem balou, eu compraria só por isso. Mas eu vou te mostrar todos os detalhes sem ficar ligado. Ela é polida, então você percebe que o tratamento do inox é diferenciado, trazendo maior durabilidade à sua cuba, tudo bem? Alguns dados que você precisa ter em mente em relação ao tamanho. Aqui a gente tem 50 cm por 34, uma profundidade de 14 cm e a sua válvula que vem aqui no meio tem 3,5 polegadas. O inox tem 6 mm de espessura. Isso tudo você precisa ter em mente na hora de lembrar quantas pessoas tem na sua casa e se realmente esse tamanho comporta o número de pessoas que tem aí. Se for até 4 pessoas, comporta tranquilamente toda a demanda que você tem no seu dia a dia e no final de semana. Eu sei que no final de semana a gente costuma gastar mais louça, suja, deixa lá, dá aquela preguicinha de domingo e tal, mas não preocupa que ainda assim vai caber muito bem pra você. Ela é uma cuba de embutir, então ela vai vir sob a sua pedra, ela tem que ser instalada na sua pedra, tá? E nesse momento que quando chegar aí na sua casa, você fala, ah caraca, aquela cuba que o Lucas falou chegou aqui, você vai na marmoraria e fala, ó, eu quero fixar essa cuba aqui na minha pedra. Então já corta a pedra de acordo com o tamanho da sua bancada. Tranquilo? Feito isso, ela já vai chegar instalada e aí basta você fazer a instalação da bancada em si. Caso você já tenha a pedra, fala, Lucas, eu gosto muito da minha pedra, não quero mudar não. Eu só te falo, tudo bem, não tem o menor problema. Só garanta que o tamanho do furo na pedra é 50 por 34, senão não vai ficar legal. Se for menor que isso, você ainda consegue cortar mais. Se for maior, infelizmente, essa cuba não é pra você. E eu tô sendo sincero, vocês sabem disso. Outros detalhes que eu me atento na hora de escolher uma cuba e eu acho que você também precisa. Em relação ainda ao tamanho, você fala, pô, eu tenho até 4 pessoas na minha casa. Realmente, essa altura de cuba vai ser interessante? Gente, ó, vou colocar minha mão aqui. Tamanho médio de mão, tá? Nem muito grande, nem muito pequena. É esse aqui. Então assim, dá pra colocar um volume legal de pratos, de talheres. Aquele domingão que tiver uma pipoca, vai caber aqui seu balde de pipoca. Depois de assistir Netflix, se é que vai chegar na sua cozinha. Às vezes fica só no quarto e no outro dia se leva, né? E algumas outras coisas, como por exemplo, a escolha da sua torneira. Ela não tem nenhum furo pra sua torneira, então a torneira tem que ficar na bancada ou na parede. Fica atento em relação a esse ponto. Eu particularmente acredito que a de bancada vai ser melhor, ainda mais se ela for flexível e tiver um arejador pra economizar água. Se vocês quiserem saber sobre mais torneiras, deixem nos comentários que eu faço um vídeo só falando de torneiras que podem vir pra esse tipo de cuba. Outros usos que você vai ter e precisa estar atento também, é por exemplo, ah, chego ali as compras de casa, né? Quando eu chego com as compras de casa, eu quero, primeiro de tudo, tirar os legumes e as frutas e deixar logo pra higienizar. Aqui vai caber tudo certinho, só precisa ter um pouco de atenção. Por quê? Se misturar junto com a louça, não é muito bacana, né? Então, deixa o momento só pros legumes, só pras frutas e aí aqui vai comportar legal também. A única questão é que vai ter que dividir cada uso no seu momento. Gente, acredito que eu passei por todos os pontos que vocês precisam ter em mente. Claro que também você vai precisar ter um sifão pra conectar com a rede de esgoto, pra eliminar tudo. E claro que você pode também ter um triturador de alimentos. Inclusive tem um card aqui em cima em que eu te conto tudo sobre eles. E olha, sendo muito sincero, essa cuba é sensacional. Mas caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que eu mesmo vou responder pra você. Combinado? Um forte abraço e até a próxima!